Olá! O vídeo de hoje vai ser a abertura de uma série sobre os micro-ondas. Esse forno micro-ondas eu ganhei de um aluno chamado Emanuele, da segunda série do Ensino Médio. Então o objetivo desse forno micro-ondas é fazer alguns experimentos científicos para o mesmo. Então havia um problema elétrico nesse forno micro-ondas que eu solucionei. Então ele já está funcionando. Depois que resolvi os problemas elétricos desse micro-ondas, constatei ainda um outro problema. Dentro do seu interior aqui havia a ausência dessa placa de mica. Então se vocês abrirem o micro-ondas de vocês agora, vocês vão verificar que existe uma pequena telinha ali que parece uma espécie de fibra ali, mas na verdade isso daí é uma placa de mica que permite a passagem das micro-ondas, porém retém partículas de vapores ou partículas de alimentos que possam se desprender do mesmo e chegar a atingir a ponta do magnetrão. E se houver a ausência dessa placa, dessa barreira, então essas partículas vão se alojar no magnetrão causando oxidação dessa ponta, levando o magnetrão ao curto e assim ele vai se queimar e aí o prejuízo vai ser iminente, pois o magnetrão é um componente muito caro no micro-ondas. Então é necessário que se tenha essa placa. Dando um zoom na câmera, então vocês podem visualizar que essa placa deveria estar tampando esse orifício ali, que vocês podem visualizar do lado direito. Então aqui eu estou diante a uma placa de mica que eu já usei para um outro fone micro-ondas. Então, ela originalmente, você comprando ela no mercado livre, ele tem esse tamanho aqui e você vai cortando conforme necessidades de uso. Utilizando esse paquímetro, você vai medir onde se encontra a janela desse orifício ali e vai anotando as medidas, ou seja, a largura e o comprimento. E depois, basta utilizar uma tesoura para recortar essa placa. Porém, então, esse, ao encaixar o empaquinho aqui nas bordas, obtive uma leitura de 11 centímetros. Agora, vamos determinar a altura do mesmo. Essa altura, então, corresponde a 9 centímetros. Então, uma vez feita essa leitura, agora será a hora de recortar essa placa de mica. Após o recorte da placa de mica, então, ela foi encaixada no mesmo local onde que havia a placa original. Então, tampando o orifício ali onde que fica o magnetrão. Como vocês viram, então, a placa foi trocada e agora problemas como faliscamento e centelhas que poderiam ser visualizados no micro-ondas acabaram. Então, se você tem um micro-ondas e que tenha essa placa, essa chanela escura, é sinal que está na hora de trocar essa placa. Então, eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também não deixe de dar aquela curtida no vídeo. Muito obrigado, todos.